a direita tem problema não tem problema não tem problema ela beleza para ela 7k relaxe o risado não é uma regra não fica aí não você fica no canto direito lá para esquerda direito fica assim revezando senão não vai dar não é muito slime tá ligado e mata slime agora todo mundo aqui no meio ele que explode morri morreu tripoquio tripoquio comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta tô jogando no urotes onde a diversão é dobrada aqui não tem lag é hot de verdade não é à toa que são top da atualidade não tem segredo mano vem se me divertir hoje passa só perder e venha ser feliz e eu vou ter que bater uma food aqui batendo a food nossa set de morte Meu Deus Nossa Meu Deus, não morri Que isso? Clipo aí, alguém Pelo amor de Deus Ai, ai, nossa, morri Mano, meu What? Meu Deus, véi Ai, eu acho que eu tentei bater Ai, foi isso, foi Ai, eu concentrei Batei um papo Nice, moleque Luiz, você é muito burro Mano Ah, me riu Não tinha SSA, eu acho Ah, mano, na moral Acabou aí, qual que é? Não, 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 não Ah, na moral Tinha SSA ainda, eu acho que tomou sim Tinha SSA É, gente, esses trem de vocês estarem pressando, mano Eu falei, véi, espera Eu não sabia se tu falaram Leva SSA Um de oberãozinho, hein, galera Tem que ter drop aqui, mano O drop tem que vir aqui, véi Morri Nossa Seriasso, mano Pô, Leite, você gosta de milanesa? Gosto Mandaram essa pra mim ontem É piada isso? É, fi Cai, cai Cai, é Daqui a pouco tu vai ver a milanesa Meu f*** na sua mesa TROLEI Estou mesmo Tirei Como assim? Como assim? Eu tirei o Helmin de barba aqui. Tem um negócio de Helmin. Eu Messi, Messi, Messi. Messi, Braga, não há nada aqui, ó. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Ai, 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 ai. Toco o Andy. Tira, cara. Não, estou matando ele. Entra aí, entra aí. Entra aí. Ele jogou que sabe, hein. Cara, eu... Eu tirei ele, eu tirei ele. Cara! Ele toca esse em todo mundo! Ele toca esse em todo mundo! Eita, porra! Au! Au, 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 au! Au, au! Au! Solei com ele! Ai, pai! O Helmin! Chama, menino! O que eu vou pegar? Eu acho que não. Eu acho que vai levar uma cotinha aqui, uns... 10 minutos, talvez. Opa! Eu acho que eu adiantei. Eu acho que... Tava muito em cima, né, Jade? Tava muito em cima, né, mano? Olha aí! Olha como vem! Puta que pariu, hein, mano! Que isso? Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, mano! Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, mano! Que isso? Comoibilidad? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau